Olá, primeiramente, muito boa noite, sou Lucas Fontoura e venho aqui novamente trazer para vocês o nosso boletim esportivo diário, aqui no Pai Jornal, na Lagoa TV. E hoje, para começarmos, na noite desta quinta-feira, dia 3, às 9h30, o Globo do Rio Grande do Norte e o Inter se enfrentam em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, pela primeira fase da Copa do Brasil. Pelo regulamento, o empate já classifica o Colorado Gaúcho para a segunda fase da competição. Em 2022, está apenas no seu terceiro mês, porém, por mais incrível que pareça, o Globo conta com seu terceiro técnico na temporada. O treinador de Aelson Marcelino fará seu terceiro jogo comandando a equipe Potiguar. Atual campeão do Rio Grande do Norte, a equipe terá todos os seus jogadores à disposição e espera surpreender o Colorado. Já o Inter, por sua conta, com conflitos que ocorreram pré-Grenal e o adiantamento do Clássico para a próxima semana, não joga há 13 dias, quando perdeu para o São José por 3x2 no estádio Passo da Areia. Para enfrentar o Globo do Rio Grande do Norte, longe de casa, o Colorado não terá peças importantes. Tyson, que foi liberado durante a semana dos treinamentos por conta de questões familiares, não viajou junto com a delegação e desfalca o time. Gustavo Maia, Palacios e Rodrigo Lindoso não foram relacionados por conta da comissão técnica. Já Fabrício Bustos pode fazer sua estreia pelo Colorado. Ainda a partida pode ser histórica para o Alessandro. O gringo, caso atue, completará 524 partidas com a camisa colorada e se consolidará sozinho na segunda colocação entre os jogadores que mais atuaram pela equipe. O argentino passaria a marca de Bibanino Pontes, que igualou na partida contra o Brasil de Pelotas no Beira Rio. A provável escalação colorada é a seguinte. Daniel no gol, Fabrício Bustos, Kaique Rocha, Victor Cuesta e Moisés na defesa, Gabriel e Johnny de volantes, Edenilson, Edalessandro e David no meio e Wesley Moraes no ataque. Já indo para o outro lado em Porto Alegre, na temporada passada a torcida gremista viu um revezamento dos jovens goleiros na meta tricolor. Tanto Breno quanto Gabriel Grando não conseguiram evitar o rebaixamento do Grêmio, seguindo para disputar a segunda divisão pelo Imortal. Mas uma proposta pode fazer com que Grando deixe o clube. Porém, o sinal de alerta foi ligado com as falhas de Breno na eliminação na Copa do Brasil contra o Mirassol. Além de zagueiro e lateral, um arqueiro mais experiente também estaria em pauta no Imortal. Mas nenhum nome foi definido até o momento. Alguns torcedores lamentaram nas redes sociais, por exemplo, que Fábio, que deixou o Cruzeiro e vem atuando em bom nível no Fluminense, não esteja livre no mercado da bola neste momento. E por hoje é isso. Venho se pedir mais uma vez. Eu sou uma boa noite, uma boa semana e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho